Eu tô B, eu tô B, eu tô B, eu tô B, eu tô B o Charola, me ajuda B, me ajuda B, me ajuda B O Charola, eu tô B Mano, por favor, ajuda B Caralho, ruim da porra Eu nem tô B, eu fui B só pra fazer ajuda, matar um bonequinho Flank de ouro passou atrás de mim, porra E a banca do Charola foi pra fora do mapa ainda, porra Charola jogou a banca fora do mapa, nem funcionou e eu virei Me, 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 me